Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Hervalzinho na área para mais uma aula e uma grande revisão para o seu Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2023. Sejam bem-vindos a essa nossa revisão. E hoje eu quero trabalhar um tema, assim, muito, muito relevante para a prova do Enem. O Enem, não sei se vocês lembram, mas eles gostam muito de trabalhar a parte de química ambiental. Então temas como chuva ácida, aquecimento global, poluição de solos, camada de ozônio, sempre são temas, assim, que aparecem bastante na hora da prova. Hoje eu quero trabalhar com vocês um conceito que vai misturar um pouquinho de geografia, vai misturar biologia e vai misturar química. Obviamente que o Hervalzinho vai dar um enfoque para química. Mas com certeza lá na geografia, você já viu o professor falando com vocês sobre a expansão agrícola. Então está ocorrendo no Brasil há muito tempo aquelas frentes de expansão agrícola, onde eles estão cada vez mais indo em direção à nossa floresta amazônica. Então boa parte do cerrado já foi desmatado por causa dessa expansão agrícola. Bem, eu quero falar sobre a expansão agrícola e fazer uma relação com o que acontece no solo e como que isso pode aparecer dentro da química para você. Então vamos começar pensando, tem duas coisas que nós vamos trabalhar hoje, então. Nós vamos trabalhar a expansão agrícola, que ocorre principalmente no cerrado. E não sei se você sabe, o solo do cerrado tem um pH ácido. Primeira informação importante para o Enem, o que é pH? Então vamos lá, o Enem cobra muito esse conceito de pH, haja visto que o solo do cerrado é ácido. pH, moçada, matematicamente é o menos logaritmo da concentração molar de íons H+. Então isso aí é uma formulazinha. pH é o menos logaritmo da concentração mol por litro de H+. Temos uma tabela para pH. Temos uma tabela para pH. Quando você tem um pH que não é nem ácido, nem básico, você fala que esse pH é 7. O número 7 significa um pH neutro. Não é nem ácido, nem básico. Belezinha? Belezinha. Quanto menor esse pH for em direção ao zero, em direção ao zero, você diz que esse pH é um pH ácido. Então, abaixo de 7, indo em direção ao zero, o pH vai ficando ácido. A acidez da sua solução vai aumentando. Pensando que nós estamos solando em solo, o solo do cerrado tem um pH bem abaixo de 7. E acima de 7, em direção ao número 14... Ah, Evaldo, tem um porquê de ser 14? Existe uma explicação. Mas como o Enem não vai pedir essa explicação para vocês, então só vamos gravar aí, que é 14. Saindo do 7 em direção a 14, o solo vai ficando cada vez mais básico. Ou qualquer coisa que você esteja analisando o pH. Então, nós temos o pH. O pH é uma escala logarítmica. O pH é uma escala logarítmica. E nessa escala logarítmica, varia de 0 a 14. O 7 é o pH neutro. Abaixo de 7, quanto menor for e quanto mais em direção ao zero, vai ficando mais ácido. E acima de 7, em direção ao 14, vai ficando cada vez mais básico. Não se esqueça que básico, basicidade, tem um sinônimo. Às vezes ele não fala básico para vocês. Às vezes ele usa o termo assim na hora da prova. Alcalino. E alcalino é sinônimo de básico. Tranquilo? Então, essa é a nossa escalinha aqui de pH. Cuidado também com uma coisa que o Enem cobre em relação a pH. Veja, isso aqui é uma escala logarítmica. Que varia de 0 a 14. E muitos alunos se confundem um pouquinho. Quer ver? Vou dar um exemplo que não tem a ver com o solo. Mas só para a gente entender a ideia de uma escala logarítmica. O pH do seu estômago. O seu estômago, você sabe que tem um ácido lá chamado ácido clorídrico. O pH do seu estômago é um pH ácido. É um pH de 2. Veja, 2 é um pH bem abaixo de 7. Então, significa um pH ácido. O pH do seu intestino, vulgarmente por aí chamado de tripa. O pH das suas tripas é 8. Que é acima de 7. Então, é um pH básico. Legal. O Enem vai falar assim para você. O estômago é mais ácido que o intestino. Sim. Você aprendeu que quanto menor o pH, mais ácido. Então, sempre o valor menor de pH significa uma acidez maior. 2 é menor que 8. Então, o pH do estômago é mais ácido que do intestino. E o cara vai perguntar para você quantas vezes o estômago é mais ácido que o intestino. E aqui o aluno começa a se perder. Por quê? Porque ele esquece que isso aqui veio dessa fórmula, do menos log. Isso é uma escala logarítmica. Veja, a base do logaritmo aqui é 10. Então, só para você entender isso. Esse 2 aqui, ele veio de um 10 a menos 2. Então, originalmente, esse 2, antes de eu jogar na formulazinha, ele era um 10 a menos 2 mol por litro de H+. E esse 8, ele veio do 10 a menos 8 mol por litro de H+. H+, é coisa de ácido. Quando eu quero saber quantas vezes uma coisa é mais ácida que a outra, quando você quer saber assim, quanto de dinheiro eu tenho mais que o Herval? O Herval tem agora 5 reais aqui no bolso. e você tem 50 reais. Quanto de dinheiro a mais que você tem do que eu? Ah, faz uma continha, Herval. Você tem 50, você tem 5 e eu tenho 50. 50 divididos por 5 dá 10. Eu tenho 10 vezes mais que você de dinheiro. É verdade. Se eu tenho 5 e você tem 50, você tem 10 vezes dinheiro a mais do que eu. Você fez 50 por 5. Tranquilo? Se eu quiser saber quantas vezes o pH 2 é mais ácido que o pH 8, eu tenho que pegar os valores originais dele. O valorzinho dele antes de ir para a fórmula. Esse 2 é depois que passou pela fórmula. Antes de ele ir para a fórmula, era 10 a menos 2. Esse 8 é depois que passou pela fórmula. Antes de ir para a fórmula, ele era 10 a menos 8. Quando você quer saber quantas vezes uma coisa é maior que a outra, você faz uma pela outra. Você faz uma razão. Divide um pelo outro. Então, eu quero saber quantas vezes 10 a menos 2, que é o pH 2, é maior que o 10 a menos 8, que é o pH 8. Então, eu vou pegar o 10 a menos 2, e dividir por 10 a menos 8. Lembrando que esse 10 a menos 2 originou o pH 2, e esse 10 a menos 8 originou o pH 8. Para você descobrir quantas vezes 10 a menos 2 é maior que 10 a menos 8, faça um dividido pelo outro. Faça a razão entre esses valores. Fazendo a razão entre isso aqui, agora você virou uma continha de matemática bem básica. O 10 a menos 2 continua 10 a menos 2. O 10 a menos 8, que está dividindo, passa para cima, multiplicando, daí você inverte o sinal do expoente, vai para 10 a oitava, lá a matemática básica, que você aprendeu como professor de matemática, 10 a menos 2 vezes 10 na 8, repete a base, soma-se os expoentes. Menos 2, 1, 8, 6. Então, dá 10 na sexta. 10 na sexta é o número 1 acompanhado de 6 zeros. É como se fosse isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse numerozinho aqui, moçada, é 1 milhão. Calma aí, deixa eu ver se eu estou entendendo onde você quer chegar, aí, Valzinho, do meu coração. O pH do estômago, que é 2, é mais ácido que o pH do intestino, que é 8. Quantas vezes o pH 2 é maior que o pH 8? Como o pH 2 veio do 10 a menos 2 e o pH 8 veio do 10 a menos 8, 10 a menos 2, que é o valor do estômago, sobre 10 a menos 8, que é o valor do intestino, fazendo um pelo outro, dá 1 milhão de vezes. O estômago é 1 milhão de vezes mais ácido que o intestino. O aluno tadinho, o aluno dozinho, o aluno perdido de rua, o aluno que não está tendo aula de química, aqui com a gente, esse aluno vai pensar assim, ah, de 2 para 8 são 6 unidades, então o estômago é 6 vezes mais ácido que o intestino. Cara, o cara confundiu o número 6 com 1 milhão de vezes. Então, eu vou te ensinar um macetinho assim, ó, lindo esse macetinho. Olha que bonitinho. Em vez de você fazer toda essa continha que eu fiz aqui, vamos simplificar a vida. Como que nós podemos simplificar isso aqui sem ficar se matando em fazer essas continhas? É só fazer assim, ó. Quando você quer saber quantas vezes um cara é mais ácido que o outro, você faz assim. Bem, primeiro, tem que saber que o menor pH, que nós já tínhamos falado aqui, o menor valor é o cara mais ácido. Tudo bem? Legal. Então, o pH 2 é mais ácido que o pH 8. Agora, você vai colocar o número 1, número 1, e vai ver a diferença de unidades. De 2 para 8, a diferença de quanto? 6. 8 menos 2, 6. É o número de zeros que você vai colocar do lado do 1. Então, de 2 para 8, a diferença é 6. Você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zerinhos do lado desse 1. Então, veja que o pH 2 é 1 milhão de vezes mais ácido que o pH 8. Concorda que foi a continha que eu fiz? Então, para evitar toda essa continha aqui, é só você fazer o seguinte. Bota o número 1, vê a diferença de unidades entre os pHs, é a quantidade de zero que você coloca, e o valor menor é o mais ácido em relação ao valor maior. Tranquilo? Legal? Bacana, né? Tá. Por que eu estou te explicando o pH? Porque eu falei para você que o Enem gosta muito de química ambiental. Então, se ele falar de chuva ácida, você entende pH. Se ele falar de solo ácido, como é o solo do cerrado, você entende de pH. E o solo do cerrado é muito ácido. E ali na década de 60, 70, começou a surgir no mundo uma coisa muito conhecida como Revolução Verde. Surgiu os adubos, os insumos agrícolas, os agrotóxicos. Depois de um tempo, começou a surgir as sementes transgênicas. Então, começou a surgir aquilo que a gente chama de Revolução Verde. Uma coisa que você aprendeu é que em solos ácidos, tipo o solo do cerrado, em solos ácidos você vai colocar uma substância básica para neutralizar a acidez do solo. E eles começam a fazer a famosa, ali no cerrado, a famosa calagem do solo. Eles fazem a correção do pH do solo. Uma vez o solo tendo o seu pH corrigido pela calagem, ele está próprio para servir de plantação, fazer agricultura. Se planta muita soja ali na região, então vira ali plantação de soja. Tá. Ah, Erivaldo, mas o que você acha disso ambientalmente falando? O cerrado é um dos hotspots, é um dos biomas do Brasil. Tem dois biomas que estão extremamente reduzidos aqui no Brasil, com chances de extinção, que é a Mata Atlântica e o cerrado. Bem, essa discussão eu vou deixar para o professor de Biologia e para o professor de Geografia, tudo bem? Aqui a minha discussão é um pouquinho mais técnica em relação a como eles fazem a calagem do solo. Então, eles precisam colocar alguma coisa básica para neutralizar a acidez do solo. Então, vamos separar aqui, vamos organizar as informações para você não se perder. Então, o solo, vamos colocar aqui um esqueminha bonito, vai te ajudar na Biologia e na Geografia. Então, a expansão agrícola está ocorrendo em direção à floresta amazônica, mas nesse momento ela se concentra muito no cerrado. Então, uma boa parte do serrado, do bioma serrado, está sofrendo com a expansão agrícola. O cerrado tem uma característica, o solo é ácido, e o solo sendo ácido, ele não é bom para a plantação. Então, por muito tempo, até a Revolução Verde, ali na década de 60, 70, surgir, o cerrado era deixado de escanteio. O pessoal comprar uma terra na região do cerrado, no bioma cerrado, era bem baratinho. Por quê? Porque era um solo, à época, inapropriado para a agricultura. Quando começou a surgir a Revolução Verde e entenderam como neutralizar a acidez disso, aí como que neutraliza a acidez desse solo? Para neutralizar um ácido, você usa uma base. Então, eles vão fazer aqui a correção do pH do solo. E como se faz a correção do pH de um solo ácido? Ora, usando uma base. Se usa uma base para isso. Uma substância de caráter básico. Que substâncias são essas? Primeiro, como que é o nome desse processo? O nome desse processo é calagem do solo. Então, a calagem do solo é a correção do pH ácido do solo do cerrado. Então, isso é fazer calagem do solo. Para fazer a calagem do solo, eles se utilizam de duas substâncias. Que daí a gente vai chegar na parte da química que me interessa. Eles se utilizam do óxido de cálcio. Veja, isso aqui pertence a uma função inorgânica chamada óxido. Quais são as quatro funções inorgânicas importantes para a prova do Enem? Ácido. Segundo um cientista chamado Arrhenius, ácido é qualquer substância que em água consegue liberar íons H+. Conseguir liberar H+, tem características ácidas. É um ácido, segundo um cientista chamado Arrhenius. Por isso que o pH é um cálculo de acidez. Olha o que ela calcula aqui. O H+, porque H+, é coisa de ácido. Tudo bem? Jóia. E você tem base. O que é uma base? Uma base, segundo Arrhenius, o mesmo cara que falou de ácido, é uma substância que em água libera OH-. OH- a gente chama de ânion hidróxido. Ânion hidróxido. Então, ácidos liberam H+, bases liberam OH-. São duas funções inorgânicas importantes, ácido e base. Tem uma terceira função chamada sal. O sal, quando eu falo sal, a gente pensa geralmente num sal de cozinha. O sal de cozinha é um exemplo. O cloreto de sódio, que é o principal componente do sal de cozinha, é um exemplo. Quando eu falo sal, eu estou falando a função inorgânica sal. Então, um exemplo de sal, o giz que eu estou usando. O giz que eu estou usando é feito de uma substância chamada de sulfato de cálcio. Isso aqui que está na minha mão é sulfato de cálcio. O sulfato de cálcio é um sal. Carbonato de cálcio é um sal. Já ouviu falar de bicarbonato de sódio, fermento químico, é um sal. Então, existem vários sais, tá? Um desses sais utilizados para fazer a correção ou calagem do solo é um sal chamado carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio. É um sal. Ele vem numa reação de ácido mais base, sal mais água. 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 Não esquece. Ácido mais base, sal mais água. O carbonato de cálcio vem dessa reaçãozinha de ácido mais base, sal mais água. Tá me acompanhando? Tá entendendo? Tá tranquilo? Vem coervalzinho, vem coervalzinho. E existe uma última função. Você já viu ácido, você já viu base. Agora você viu sal. Estou indo para a quarta e última função inorgânica importante para o Enem, chamada óxido de cálcio. A função óxido, ó, o nome óxido, te lembra arroz, feijão, macarrão ou oxigênio? Óxido. Oxigênio. Então, um óxido é um cara que tem oxigênio. Mas cuidado, nem todo cara que tem oxigênio é óxido. O carbonato de cálcio, ó, ele tem oxigênio, mas não é um óxido. Então, por que que eu posso afirmar com certeza que esse cara é um óxido? Porque ele tem apenas dois elementos. Substâncias que têm apenas dois elementos, elas são chamadas de substâncias binárias. Binárias. Então, esse cara é binário. Todo óxido é binário. Tem dois elementos, duas letrinhas. Então, todo óxido é binário. E além de ser binário, tem que ter oxigênio. Então, o óxido de cálcio aqui, ele é um óxido porque ele é binário e tem oxigênio. E o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo. A dílice é muito técnica. Fica só assim, ó. Pra ser óxido, tem que ser binário e o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo. Ou seja, tem que ter oxigênio. Tem que ser binário e tem que ter oxigênio. Por que que o cara de baixo, ele não é um óxido? Porque ele não é binário. Veja que ele tem cálcio, ele tem carbono e ele tem oxigênio. Ele tem oxigênio, mas ele não é binário. Então, ele não pode ser um óxido. Ele é um sal, que como eu já falei pra vocês, vem de uma reação de neutralização. Uma reação de ácido mais base. Bem, vamos lá. Vamos vir na sequência aqui o que nós estamos estudando. Nós vimos o que é o pH, vimos a tabelinha de pH, vimos a relação do número, de quantas vezes um é mais ácido que o outro. Te ensinei a fazer a continha. Estamos falando de química ambiental, a química do solo. Porque o Enem gosta bastante disso. Mas nós falamos que está ocorrendo a expansão agrícola, principalmente no bioma cerrado, que tem o seu solo ácido. Lá pela década de 60, 70, surgiu uma tal de Revolução Verde. E uma das coisas, inovações que a Revolução Verde trouxe foi a famosa correção do pH do solo. Eles fazem isso utilizando uma substância de caráter básico e o nome do processo é calagem do solo. Eles se utilizam de óxido de cálcio. Nós vimos o que é um óxido, composto binário que tem oxigênio. Ou eles usam carbonato de cálcio. Nós vimos que o carbonato de cálcio é um tipo de sal. Tá, por que esses dois caras aqui conseguem fazer a correção do pH do solo? Porque os dois têm características básicas. Toma cuidado com o que eu estou falando. Eles não são bases. Por que não? Porque esse é um óxido, esse é um sal. Mas mesmo sendo um óxido, mesmo sendo um sal, eles apresentam características básicas. Então, tem as bases, tem características básicas. Óbvio isso. Mas tem outras substâncias que não são classificadas como bases, mas tem um jeitão de base. Então, o óxido de cálcio, ele é um óxido. Mas ele tem um jeitão de base na hora de reagir. O carbonato de cálcio, ele não é uma base. Ele é um sal. Mas ele tem um jeitão de base na hora de reagir. Por quê? Primeiro que o óxido de cálcio é um óxido que a gente chama de óxido básico. Óxido básico. E o carbonato de cálcio, ele é um sal. E a hidrólise dele é uma hidrólise alcalina. Então, vou te ensinar duas coisinhas. Primeiro, se for um óxido, como é o caso do óxido de cálcio, composto binário, tem dois, e um deles é o oxigênio. Se for um óxido, onde o elemento ligado ao oxigênio, no caso aqui, o elemento ligado ao oxigênio é o cálcio. Então, se for um óxido, onde o elemento ligado ao oxigênio pertencer à família 1A ou 2A, esse óxido será um óxido básico. Então, óxidos, onde o elemento ligado ao oxigênio pertença à família 1A ou 2A da tabela periódica, esse óxido será um óxido básico. Quem são os elementos da família 1A? A família 1A é chamada de metais alcalinos. Lítio, sódio, potássio, rubídeo, césio e frâncio. Família 1A. Família 2A. Quem são os elementos da família 2A dos metais alcalinos terrosos? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Qualquer óxido que tenha um desses elementos que eu citei, lítio, sódio, potássio, rubídeo, césio e frâncio, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, família 1A e 2A, esses óxidos serão óxidos que a gente chama de óxidos básicos. Então, esse óxido aqui, o cálcio, é da família 2A. É um elemento da família 2A. O cálcio é um metal alcalino terroso. Por isso, eu posso dizer que esse óxido é um óxido básico. E se ele é um óxido básico, no solo ou em água, ele reage como uma base. Então, se eu jogar isso aqui no solo, isso no solo vai ter características básicas. Essas características básicas vão neutralizar o solo ácido do cerrado, fazendo uma correção do pH, deixando o solo do cerrado menos ácido, propício à agricultura. Por isso que o pessoal faz a famosa correção do pH do solo no cerrado do solo ácido. Tudo bem? Jóia. Bem, óxido de cálcio é isso. Ah, para você que não conhece o óxido de cálcio, o pedreiro usa muito óxido de cálcio. Ele chama isso de cal. Sabe aquela cal, aquele pozinho branco que o pedreiro usa, a cal? Pois é, a cal é o óxido de cálcio. Tranquilo? Legal? Jóia. E esse outro cara aqui é o sal. Vamos escrever aqui, ó. Sal. Sal. O sal tem um esquininho, amassado. Você vai pegar o sal e vai cortar, claro, na sua imaginação, vai cortar a formulazinha no meio. Então, eu vou pegar aqui o CaCO3 e vou cortar a formulazinha no meio. A parte da frente da formulazinha, o cálcio, ele sempre vem da base. E a parte de trás da formulazinha sempre vem do ácido. Daí você, ah, que base que fez o cálcio aqui? O cálcio veio de uma base chamada hidróxido de cálcio. E de que ácido veio o CO3? Vem de um ácido chamado ácido carbônico. Daí você tem que lembrar daquelas regrinhas de força de ácidos, tá? Uma dica minha é, relembre isso aí nas suas revisões aí que você faz pro Enem, da força de um ácido e da força de uma base. Isso é bem importante. Bem, depois que você fizer essa revisãozinha, você vai ver que base que tem cálcio é considerada uma base forte. e vai ver que ácido que tem carbonato, ou seja, o ácido carbônico que fornece o carbonato ali, é um ácido fraco. Então, o carbonato de cálcio é um sal que vem de uma reação de neutralização entre um ácido fraco e uma base forte. Fazendo isso, você vai gravar aqui o forte que vai influenciar no pH da solução, ou no meu exemplo, do solo. Porque a gente está falando do solo ácido do cerrado. Então, quando eu jogo no solo do cerrado carbonato de cálcio, como o carbonato de cálcio veio de uma base forte, de um ácido fraco, ele vai deixar o solo mais básico. Deixando o solo mais básico, ele neutraliza o ácido do solo. Deixando esse solo mais propenso a poder fazer atividades agrícolas nele. O pessoal usa muita soja. Então, está lá. Explicação de duas substâncias utilizadas para neutralizar a acidez do solo do cerrado. Fazer a famosa correção do pH ou calagem do solo. O óxido de cálcio, eu falei para vocês, que é a cal que o pedreiro usa. Então, o pessoal literalmente joga cal ali no chão. E o carbonato de cálcio, eu não falei o nomezinho dele, mas o carbonato de cálcio, esse aqui é o famoso calcário. Esse é o famosíssimo calcário. Então, o calcário, que também é um pozinho branco, o calcário é o carbonato de cálcio. Calcário é um sal. E sua hidrólise é uma hidrólise básica, porque ele veio de uma reação onde a base era forte. Aqui eu mostrei para vocês um óxido, que é o óxido de cálcio. O óxido de cálcio é a famosa cal que o pedreiro usa. Então, para fazer a correção do solo ácido do cerrado, o pessoal utiliza muita cal, que tem características básicas, ou o calcário, que é outra coisa, mas tem características básicas também, e daí fazem a calagem do solo, deixando o solo mais propício à agricultura. Beleza, moçada? Tranquilo? Então, o primeiro assunto de hoje que eu queria trabalhar com vocês era sobre como lidar com a acidez do solo do cerrado relacionado à expansão agrícola. Você vai dizer assim, op, professor, mas na hora de fazer isso, eles acabam desmatando muita coisa, eles acabam prejudicando o cerrado, tudo porque eles querem esse sistema capitalista opressor, que é plantar muita, muita soja e ganhar muita grana, e o agronegócio. Bem, isso é uma discussão lá da geografia, lá da biologia, tá? A minha parte aqui é mostrar para vocês como que eles fazem isso e como que quimicamente isso faz sentido. Dentro de uma prova de química, o que ele pode cobrar para você lá no bloquinho de ciências da natureza, na parte de química, ele vai perguntar que substâncias são utilizadas no solo do cerrado para deixar o solo mais propício à agricultura. Sua resposta vai ser uma substância de caráter básico, uma substância de caráter alcalino. Às vezes, na alternativa, pode aparecer a substância para você. Se aparecer um óxido de cálcio, perfeito, porque é um óxido básico. Se aparecer um carbonato de cálcio, perfeito, é o calcário, porque é um sal de hidrólise básico. E é isso que você tem que saber. Tranquilão? Então, de quebra, lemberei para você o que é pH, como que se calcula a escala de pH e como que se analisa essas unidades de diferença entre um pH e outro? Então, a parte química da história era essa aí. Eu vou sair da frente aqui, porque eu acho que você pode querer tirar um print desse quadro, né? Printa aí, porque tem coisa bem legal aí para você lembrar para o Enem. Printou, printou? Tranquilo? Sim? Tá. Uma vez printado isso aqui, meus amores, vamos agora para o segundo assunto da tarde. O segundo assunto que eu quero trabalhar aqui com vocês é sobre o famosíssimo ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio está relacionado com o solo também. Então, é importante. Aí, a gente não deixou de falar de solo. A gente vai continuar falando de solo aqui, tá? Só que agora a gente vai falar do ciclo do nitrogênio. Primeiro, o nitrogênio é importante? É importante para todos os seres vivos. Ah, por que o nitrogênio é importante? Ó, independente de que ser vivo que nós estejamos falando. Ah, estou falando de, sei lá, uma bactéria, estou falando de um fungo, estou falando de uma planta, estou falando de um protozoário, estou falando de um animal. Todos eles se utilizam de uma coisa chamada de aminoácidos. E esses aminoácidos polimerizados por meio de ligações peptídicas formam proteínas, né? Formam polipeptídeos ou proteínas. Beleza. Para que isso aconteça, você precisa ter aminoácidos. O aminoácido é o monômero da proteína. Como o nome já diz, o aminoácido ele tem grupamento amino, que é o NH2, e o grupamento ácido carboxílico. Então, todo aminoácido, que é o monômero de uma proteína, ele tem uma formulazinha assim, ó. C dupla O OH, que é o grupamento carboxila, um carboninho do lado chamado carbono alfa, tem um hidrogênio, tem um grupamento amino dos aminoácidos, e tem um R aqui. Esse R vai mudando e o aminoácido vai mudando. Se esse R for um hidrogênio, você tem um aminoácido chamado glicina. Se esse R for um CH3, você tem um aminoácido chamado alanina, e assim por diante. Mas essa é a estrutura genérica de um aminoácido. Tá. Perceba que todo aminoácido tem esse grupamento amino. E no grupamento amino, que elemento que nós temos aqui? Nitrogênio. Então, o nitrogênio, ele é extremamente importante, moçada, pra qualquer ser vivo. Se todo ser vivo tem proteína, e toda proteína vem de um aminoácido, e todo aminoácido tem um grupamento amino que tem nitrogênio, o nitrogênio é essencial à vida. Se não fosse o nitrogênio, eu não estaria aqui, você não estaria aí, não teria plantas, não teria bactérias, não teria nenhum ser vivo. Então, o nitrogênio é extremamente importante. Não só nas proteínas. Já ouviu falar do DNA, do RNA? Ah, o DNA, ácido desoxirribonucleico. nucleico, ele tem nucleotídeo, nucleotídeo apresenta bases nitrogenadas. Lembra de ter estudado com o professor de biologia, adenina, timina, citosina, guanina, no caso do RNA, uracila? Pois é, essas bases nitrogenadas, elas são feitas de nitrogênio, o nome já diz, né? Base nitrogenada. Então, olha que interessante, os aminoácidos, as proteínas, as bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos, todas elas têm nitrogênio. Fora outros exemplos que eu poderia dar para vocês, mas dois grandes exemplos, os ácidos nucleicos, DNA e RNA, e os aminoácidos que geram as proteínas, ou seja, as proteínas e os ácidos nucleicos. Elas só existem porque existe nitrogênio. se não fosse o nitrogênio, eu não teria RNA, eu não teria DNA, eu não teria proteína, eu não teria aminoácidos. Então, o nitrogênio é um elemento essencial à vida. Tá, uma vez dito isso, como que o nitrogênio ele chega aos seres vivos? Onde que nós temos nitrogênio no ambiente? No ar. O ar, moçada, é uma mistura homogênea, o ar é uma mistura homogênea, que tem aproximadamente 78% em volume de N2 e tem 21% em volume de O2 e o outro 1% são de outros gases. Então, o principal componente que nós temos no ar é o gás nitrogênio. E como que esse nitrogênio, o N2, do ar, vamos colocar aqui, como que o N2 do ar ele é incorporado na cadeia alimentar. Vamos lá. Existem bactérias encontradas no solo e essas bactérias são chamadas de riso bium. Essas bactérias elas são encontradas geralmente nas raízes formando nódulos em um tipo de planta chamada de leguminosas. Então, o risóbio está em associação às raízes das leguminosas e eles são bactérias que a gente chama de bactérias fixadoras do nitrogênio. Elas pegam o nitrogênio atmosférico e transformam esse nitrogênio por meio de ação de enzimas em amônia. Essa amônia fica no solo e existe uma outra bactéria no solo chamada nitrosomonas esse é o gênero dessa bactéria o gênero nitrosomonas tem enzimas que transformam essa amônia que agora está no solo que veio do N2 que estava no ar em nitrito que é o N2 menos isso tudo está ocorrendo no solo tá? No chão estava no ar isso aqui é ar desse ar em contato com o solo bactérias do solo transformaram isso em amônia essa amônia está no solo bactérias outras bactérias do solo transformaram amônia em nitrito e um outro grupo de bactérias chamado nitrobacter do gênero nitrobacter transformam esse nitrito em nitrato esse nitrato moçada ele tem dois caminhos caminho número um ele é absorvido pela raiz pela raiz das plantas das plantas pegam esse nitrato faz um monte de reações com ele transformam ele em nitrogênio do aminoácido nitrogênio do ácido nucleico mas ó nesse momento entrou na cadeia alimentar daí você vai lá come a plantinha quando você come a plantinha você manda nitrogênio pra você ah e o nitrogênio vai sai do ar pelas bactérias vai pro solo daí as plantas absorvem daí o animalzinho come a planta daí você vem comer um animalzinho ó o nitrogênio se espalhando na cadeia alimentar show de bola segundo destino desse nitrogênio existe um grupo de bactérias chamadas desnitrificantes essas bactérias desnitrificantes por exemplo do gênero pseudomonas acabam transformando esse nitrato em gás nitrogênio de novo ou então o nitrogênio na forma de nitrato é absorvido pela planta ou tem um grupo de bactérias que manda esse nitrogênio na forma de nitrogênio gasoso para o ar de novo então o destino do nitrogênio do ar que é fixado por essa bactéria fixadora de nitrogênio chamada risóbio o destino desse nitrogênio é ir para a planta ou voltar para o ar tranquilão legal tá você tá pensando nossa é uma aula de biologia não ele pode contar sobre o ciclo do nitrogênio perceba que isso acontece bastante no solo mas o que ele pode pedir aqui para vocês é uma coisa mais importante agora da química agora voltemos para a química ele pode perguntar assim cada passagem dessa pelo ciclo do nitrogênio e veja que é um ciclo qual que é a ideia de um ciclo você começar e acabar no lugar onde você começou qual que é a ideia do ciclo começar e acabar no lugar onde você começou é um ciclo tudo bem jóia mas voltando aqui dentro da química o que ele pode cobrar de vocês ele pode cobrar o tipo de reação que foi acontecendo para você descobrir o tipo de reação que aconteceu aqui basta você calcular uma coisa chamada número de oxidação que nós conhecemos como nox vamos lá substância simples o nox é igual a zero o nox do hidrogênio vale mais um vezes três mais três nitrogênio vale menos três para zerar a continha cálculo de nox é importante para o vestibular oxigênio vale menos dois vezes dois menos quatro como nós temos um ânion aqui o somatório aqui em cima tem que dar o valor do ânion então o nitrogênio vale mais três mais três com menos quatro dá o resultado menos um aí por que que aqui tinha que zerar e aqui não porque aqui é uma molécula não é um hinho quando é uma molécula zera quando é um hinho o resultado final do nox o somatório tem que dar o valor do hinho beleza no oxigênio aqui menos dois vezes três menos seis para dar o valor do hinho nitrato o nitrogênio vale mais cinco e se voltar pela desnitrificação causada pela pseudomonas para o ar substância simples no oxigênio é igual a zero para finalizar nossa aulinha vamos dar o nome de todos esses processos que é isso aqui estou te dando uma questãozinha do Enem o ciclo do nitrogênio o que nós temos que saber aqui de zero para menos três o nox diminuiu nós chamamos essa reação de redução redução significa ganhar elétrons de menos três para mais três menos três mais três o nox aumentou se o nox aumentou ocorreu uma oxidação uma oxidação significa perder elétrons de mais três para mais cinco o nox aumentou ocorreu uma oxidação oxidação como o Herbalzinho acabou de falar significa perder elétrons o nox aumentar e supondo que não seja absorvido pelas plantas e sim retorne para o ar por causa desse pseudomonas que reação que esse pseudomonas fazem de mais cinco foi para zero mais cinco foi para zero reduziu ganham elétrons ocorreu uma redução então se você for parar para pensar o ciclo do nitrogênio causado por essas bactérias que eu coloquei aqui para você são reações de redução oxidação oxidação redução são as famosas reações que nós chamamos de redox na prova do Enem o que ele vai cobrar de você essa lógica de redução e oxidação então ele vai contar uma historinha para você do ciclo do nitrogênio pode até citar as bactérias para você você vai ficar assustado pensando nossa é uma questão de biologia do ciclo do nitrogênio mas pode ser uma questão de química ele mostrando para você o que aconteceu com o NOX das espécies químicas que tem nitrogênio envolvidas no ciclo do nitrogênio isso aqui não é só coisa da minha cabeça não o Enem uma vez não cobrou com essa riqueza de detalhes que eu coloquei aqui no quadro aqui no quadro está bem detalhadinho mas o Enem já cobrou uma ideia geral do ciclo do nitrogênio sobre reação de oxidação e redução beleza meus amores então hoje nós falamos sobre o que? sobre química ambiental relacionada aos solos falamos do solo do cerrado do bioma cerrado que é um solo ácido e para isso para você poder deixar esse solo agricultável você tem que fazer a correção do pH do solo pode usar cal pode usar carbonato de cálcio a cal que é o óxido de cálcio o calcário que é o carbonato de cálcio fazer a calagem do solo de quebra eu expliquei para você o funcionamento do pH que é o menos logaritmo da concentração de H+. E falamos do ciclo do nitrogênio da importância do nitrogênio na natureza nas reações do ciclo as bactérias envolvidas e a carga elétrica que vai mudando aqui o número o estado de oxidação que vai mudando mostrando se a reação é de redução ou de oxidação beleza? bastante coisa bastante coisa mas era isso que eu precisava falar com vocês foi um prazer passar esse sábado aqui com vocês estamos na reta final estamos juntos podem contar comigo aí se tiver dúvidas também pode me procurar nas redes sociais que eu sempre estou à disposição de vocês valeu um beijo abraço bons estudos fique aí com o nosso próximo professor que é o professor Hugo que já está aí na área esperando vocês moçada bons estudos fui Olá povo tudo joia boa tarde como é que vocês estão animados e ansiosos nessa revisão né a gente sempre revisar é muito bom vou já compartilhar aqui com vocês a nossa telinha eu preparei algumas questões tá pra gente poder fazer uma revisão que eu acho que a melhor forma de revisar matemática é fazendo né então eu peguei algumas questões do Enem que são características do Enem Olá Nayara é tinha visto também aqui uma outra pessoa Lívia Ociete toda a galera boa tarde é gente preparei então algumas questõezinhas pra gente poder resolver junto e dentro dessa resolução rever no máximo de conceito possível que a gente tem eu trouxe alguns tópicos da prova do Enem né então eu trouxe algumas questões vinculadas a algumas áreas que são importantes pra gente e que caem com muita frequência e que caem sempre mais de uma questão então esse tipo de questão que a gente vai fazer agora são questões que normalmente aparecem duas três ali quatro questões na prova tá vamos começar com a nossa primeira questão que ela diz o seguinte pra gente ó peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos serão recicladas uma dessas peças é maciça e tem um formato cilíndrico sempre a parte de geometria espacial tá presente na prova do Enem deixa eu pegar só uma canetinha aqui então a parte isso aqui a gente vai tá lá na parte de geometria espacial essa questão qual que é a diferença entre uma questão de geometria espacial pra geometria plana inclusive eu coloquei as duas aqui tá a geometria espacial ela trata dos sólidos então ela vai tratar daquilo que tem a terceira dimensão ela vai tratar de caixas de sapato que seriam os paralipípedos vai tratar de esferas que seriam as bolas vai tratar de cilindros que inclusive é a nossa questão tá ó ela tem um formato cilíndrico então a primeira coisa principalmente se ela não trouxer a imagem né e principalmente aqueles que às vezes tem uma dificuldade com a matemática ou dificuldade de modelar a questão começa fazendo o esboço do desenho por quê? pra que o seu cérebro já comece a buscar informação do que ele vai precisar reter ó esse que tá aqui seria o nosso cilindrozinho ó tá? que seria o quê? seria a latinha dos de conservantes seria o rolinho do próprio papel higiênico né o rolo de papel higiênico inclusive já foi questão de prova usando a questão de camadas a questão de volume a questão de área então aqui a gente tem o nosso cilindro ele diz o seguinte tem um raio da base igual a 4 centímetros então eu já botei o seguinte ó esse nosso raio aqui tem 4 centímetros e diz pra gente que a altura é de 50 centímetros que tá aqui diz assim ó ela será derretida e o volume do metal resultante será utilizado para a fabricação de esferas maciças ó aqui a gente já tá falando com uma questão de dois sólidos eu tenho o meu cilindro e vou ter a nossa esfera então vou fazer uma esferinha aqui pra gente pra conseguir visualizar tá a primeira coisa que tem é que a gente vai pegar um volume que já existe então ou seja eu vou pegar o meu volume cilíndrico vou derreter esse volume e vou transformar ele em líquido pra depois fazer a construção de esferas e ela dá pra gente que ela tem o diâmetro cuidado aqui ó porque em uma ele deu o raio da base na outra ele tá dando pra gente o diâmetro que é de um centímetro deixa eu já colocar uma borrachinha o que eu fiz peraí vai desaparecer deixa eu repazer aqui geometria espacial não sei o que aconteceu acho que apertei um botão deixa eu fazer o esboço aqui pra gente pra colocar no que a gente tinha na telinha anterior aqui ele deu pra gente que a gente tem um raio no cilindro de formato cilíndrico medida do raio da base de quatro centímetros a gente já resolve aqui esse é o nosso cilindro e ele tem cinquenta centímetros de altura vai ser derretida e vai ser formada agora uma esfera que vou já colocar aqui pra gente uma esferinha raio e ele deu que o diâmetro a gente parou aqui que o diâmetro é de um centímetro eu preciso me recordar que quando eu tô falando do diâmetro eu tô falando de duas vezes o raio né ele eu a gente chama até que pode falar que o diâmetro seria a corda máxima né a cordinha máxima da nossa esfera da circunferência da secção dela e aqui tem uma coisa interessante quando a gente fala da esfera esse raio é esse que tá aqui só que eu tenho que lembrar que a esfera ela é um sólido ela tem três dimensões né ela não é a planificação ela não é um círculo o que que acontece com isso? porque que a gente analisa ela ali como uma circunferência? porque a gente tá pegando como se eu tivesse dado um porte na metade da minha esfera que gera esse circulozinho que a gente tá trabalhando aqui então ele vai ser um logo o nosso raio dela vai ser meio centímetro ou 0,5 tá diz assim que vão ser usadas pra confeccionar rolamentos para estimar a quantidade de esferas então agora a gente tá fazendo uma estimativa de quantidade de esferas que vão ser produzidas a partir de cada uma das peças cilíndricas admite que não ocorre perda de material durante o processo do derretimento quantas dessas esferas poderão ser obtidas a partir de cada peça cilíndrica aqui já vem uma dúvida normalmente de vocês em qual unidade eu trabalho essa questão né percebe que aqui as respostas dessa questão ela tá falando de quantidade de esferas então aqui por que que eu tô colocando essa condição que às vezes alguém falasse comigo nossa mas que cruel porque aí eu vou ter que trabalhar com um meio de raio ah e se eu quisesse passar essa questão pra decímetro fazer uma mudança nela de unidade pode pode porque vai dar a mesma coisa mas eu vou manter nessa já que a gente não teria necessidade de fazer alteração de unidades tá então a primeira coisa vamos lá se eu quero fazer o meu volume do cilindro eu tenho que me lembrar o seguinte exceções ó todo o volume vou colocar assim pra vocês ó pra ficar mais fácil pra gente memorizar todo o volume é a área da base vezes a altura aí vamos lá como tudo na vida tem exceções salvo então agora ó exceção que são três o cone a pirâmide aqui eu vou colocar e a esfera porque a esfera não tem base no caso do meu cone da minha pirâmide eu vou colocar aqui ó que vai ser um terço lembra tem pontinha ganha um terço então ó um terço de área da base vezes a altura e o da esfera eu vou colocar aqui ó tanto a área da superfície dela quanto o volume dela só pra gente recordar e uma sugestão pra você que tá se preparando pra prova do Enem esfera é um é um sólido que sempre tá na prova porque ele tem uma versatilidade de cobrança e de itens do nosso dia a dia que são esféricos ou muito próximos disso que são infinitas então o que que acontece estão as fórmulas mais diferentes que você tem tanto pra área de superfície quanto pra volume a área de superfície dela é 4 PR quadrado ó parece a área do círculo tá vendo ó a área do círculo é só essa aqui ó mas aí ganha um 4 aqui e qual o volume ela é 4 terços de PR cubo tá então eu vou tipo eu vou fazer essa questão com vocês ah eu poderia fazer da minha forma claro que poderia atender nos princípios da matemática mas eu vou falar o seguinte ó o meu volume de do cilindro deixa eu pegar uma borracha aqui que eu tenho medo de apertar agora hum o volume do cilindro tem que ser igual a N vezes o volume da minha esfera concorda? eu quero saber a quantidade de esferinhas que eu vou estar fazendo então eu vou fazer o seguinte um número vezes a quantidade de esferas tem que dar o volume do cilindro então vamos colocar já aqui ó então o que vai ser o volume do cilindro? área da base vezes a altura então eu vou colocar já o pi R que vai ser 4 ao quadrado vezes 50 tem que ser igual a N quem é esse? quantidade de esferas Hugo posso fazer separado e depois fazer um dividido pelo outro? claro que pode só tô dando uma olhada de vez em quando aqui pra poder checar o chat então N vezes agora 4 terços de pi vezes agora o meu raio da esfera que vai ser o que? 1 meio ao cubo percebe que a gente estruturou tudo numa formulazinha só o meu pi eu já vou cortar já dá pra simplificar esse 4zinho aqui já vou cortar com um quadradinho do outro lado o legal de fazer assim é por causa das simplificações dá pra fazer mais alguma? não então agora a gente vai ter 4 vezes 50 vou colocar aqui 200 vezes aqui a gente vai ter vou colocar um igual aqui por enquanto N pra ninguém se perder N ali 1 ao cubo 1 3 vezes 8 da onde saiu o 8 esse carinha aqui forma um oitavo tá? pra ficar um meio vezes um meio vezes um meio então agora nós teríamos aqui o nosso N igual a 200 vezes 24 N vai ser igual ele já tá dando pra gente a 4.800 esferinhas que a gente consegue fazer com cada cilindro da nossa com cada cilindro aqui de material então ó quantidade 4.800 aí alguns de vocês podem estar perguntando assim tá mas se eu tivesse feito separado não teria dado problema vocês teriam achado o volume do cilindro achariam o volume da esfera e fariam a divisão de um pelo outro daria a quantidade a 4.800 tá? então geometria espacial é um item mega importante pra prova do Enem eu vou passando pra nossa próxima questão pra gente conseguir produzir o máximo mas ficando dúvida já manda aqui pra mim que eu só vou correr a tela pra gente poder ter todo o histórico de resolução caso a gente precise voltar tá bom? boa tarde aqui ó pronto mais uma questãozinha aqui de geometria espacial eu quis trazer mais ou menos algumas áreas que são que tem uma incidência muito alta e que cai mais de uma questão pra gente já aqui nessa revisão diz pra gente o seguinte uma cozinheira produz docinhos especiais por encomenda usando uma receita base de massa ela prepara uma porção então a receita base dela vou colocar aqui ó a receita base da massa que ela usa prepara uma porção com a qual produz 50 docinhos docinhos maciços no formato esférico então aqui esfera com dois centímetros de diâmetro então ó aqui tá o nosso docinho ele tem dois centímetros de diâmetro raio vai ser igual um centímetro vou colocar aqui pra gente R igual um centímetro um cliente um cliente encomenda 150 docinhos ó o cliente vai fazer uma mudança agora essa aqui é a ideia base dela só que agora vamos lá ao pedido do cliente ele encomenda 150 docinhos só que ele quer um diferencial ó mas pede que cada um tenha um formato esférico de quatro centímetros de diâmetro então o cliente pede na verdade que os docinhos sejam maiores quatro centímetros o nosso raio será de dois centímetros centímetros ó raio igual a dois centímetros a cozinheira pretende preparar o número exato as porções de as porções da receita base de massa necessário para produzir os docinhos dessa encomenda quantas porções de receita base de massa ela deve preparar para atender o seu cliente quando você pega um tipo de questão desse a primeira coisa que tem é você pensar na vida real como que você procederia em relação a isso porque a gente te dá uma visibilidade maior do cálculo então o que que a gente tem de receita aqui de coisa base de condição base a receita base da senhora da cozinheira então eu vou fazer o seguinte vamos lá o volume vou fazer o volume de uma esferinha de um docinho vamos fazer o volume que ela vai gastar de receita então a gente vai ter aqui 50 vezes vou só pegar os dados aqui 50 vezes só para poder me localizar se é uma esferinha 4 terços de pi ela coloca aqui o raiozinho do docinho de um ao cubo não é isso? então ela teria 50 vezes esta esferinha aqui nós teremos então 200 e terços centímetros cúbicos tá primeira coisa a gente tem que visualizar isso aqui isso não é o volume de uma esferinha de um docinho isso que está aqui é o quanto produz toda a receita base de 50 doces tá então isso foi o que a gente encontrou já multiplicamos por 50 agora a gente tem que fazer o seguinte vamos lá para o outro para o pedido do cliente vamos fazer agora o volume eu vou chamar o volume do cliente aqui de VC tá então nós vamos ter agora 150 vezes o volume de cada esferinha de docinho que ele vai ter 4 terços de PR agora só que R vai ser 2 ao cubo o nosso volume do cliente vai ser igual a aqui nós teremos 600 ó esse produto aqui ó 600 vezes já vou fazer vou fazer aqui de um jeito diferente para vocês visualizarem eu vou colocar olha como é que eu vou fazer isso se eu tenho dificuldade de fazer contas de matemática na prova do Enem como é que eu poderia fazer isso preciso fazer todas as continhas não eu vou te mostrar agora eu vou fingir que a gente fez só os 600 pi vezes 8 sobre 3 essa aqui estaria até fácil mas olha só dá para aplicar em todas centímetros cúbicos o que é esse valor esse valor é a quantidade para produzir 150 doces é o volume de massa vamos colocar assim então agora como que eu vou descobrir quantas receitas bases ela vai ter que fazer então vamos colocar aqui ó receita base vai ser o meu pedido do cliente 600 vou trazer daquele jeito ali ó 8 sobre 3 e vou dividir ele pelo volume que a receita base dela produz 200 pi terços tá agora vamos lá comigo nessa parte algébrica aqui né da nossa conta eu tenho uma fração sobre uma fração nesse caso você já poderia fazer a simplificação dos denominadores por quê? porque eu tenho uma fração completa ela tem numerador e denominador dividida por uma fração completa mas aqui ó eu vou fingir que a gente não sabe e vou colocar aqui para a gente visualizar repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda 200 pis o 3 em O por isso que eu falei que é legal a gente não precisa fazer todas as contas de imediato sair correndo ah outra dúvida que poderia dizer aqui substituiria ou não o meu pi por 3 por 3.14 numa conta na prova do Enem se não tiver declarado considere pi valendo 3 tem que trazer como 3.14 pra quê? pra você ter uma resposta mais próxima possível se os valores distoarem muito forem muito distantes um do outro aí gostaria até pra você usar o 3 que não teria uma interferência tão grande na sua conta tá mas na prova do Enem é muito normal a gente ter isso aqui ó simplificar o nosso pi então agora ó 600 por 200 a gente vai ter um 3 então nós teremos aqui 24 o que seria o 24 que vai ser a nossa alternativa aí da questão vai ser a quantidade de receitas bases que a cozinheira precisa fazer pra atender o pedido do cliente tá eu tô indo com o máximo de calma possível pra você e também trazendo informações de revisões das aulas vamos pra nossa próxima questão aqui já agora ó já olhei e vi um triângulo tá se eu já olhei e já vi um triângulo a primeira coisa que tem é o seguinte estou numa questão provavelmente de geometria plana ou de trigonometria mas vamos lá um instrumento de percussão deixa eu ler por aqui que ele é nos reflexos o instrumento de percussão conhecido como triângulo é composto por uma barra fina de aço cortado em um formato que se assemelha um triângulo com uma abertura e uma haste conforme ilustra a figura 1 eu só mudei um pouco o design aqui gente só pra poder ficar bonitinho pra dar espaço pra gente pra gente fazer a questão uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição para a produção de miniaturas de instrumentos desse tipo a fundição produz inicialmente peças com o formato de um triângulo de altura H conforme ilustra na figura 2 que ele já tá dando aqui pra gente que o nosso altura é 8 após esse processo cada peça é aquecida deformando os cantos e cortada em um dos vértices dando origem a uma miniatura assuma que não ocorram perda de material no processo de produção e de forma que o comprimento da barra utilizada seja o mês seja igual ao perímetro do triângulo equilátero representado na figura 2 considere 1.7 aqui ele tá pedindo uma aproximação pra gente de raiz de 3 igual a 1,7 aproximação nessas condições o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra em centímetros é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é o seguinte eu tenho uma altura o triângulo equilátero quais são as características dele vamos dar uma revisadinha comigo deixa eu colocar um esboço aqui ó triângulo equilátero ele é mega importante pra prova e cai em tudo quanto é lugar em especial no Enem equilátero é ele o retângulo cai o tempo todo ó se eu tenho um triângulo equilátero eu tenho que me lembrar o seguinte o que que essa palavrinha traz pra mim ele vai ter três lados iguais então ó primeira coisa eu vou colocar já aqui ó ele é um triângulo ou trilátero mas ele seria o nosso único triângulo regular e essa palavrinha regular ela tem que trazer algumas coisas pra gente a nível de prova toda vez que eu vejo um hexágono regular um quadrilátero regular ele tem que trazer que lados são iguais ângulos internos são iguais e ângulos externos são iguais então essa palavrinha tem que dar essa triadezinha de informação pra gente então agora vamos lá comigo se é um triângulo aqui tem 60 graus 60 graus vou colocar aqui fora tá ó 60 graus só pra não ficar poluído pra gente revisar tem duas fórmulas tem alguns processos dele que são importantes e assim sempre é legal você dar uma volta na aula e assistir ela de novo de triângulo equilátero tá de figuras regulares polígonos regulares então o que você vai fazer aqui agora ó ele tem duas fórmulas que são bem importantes pra gente na prova tem a área que é L quadrado raiz de 3 sobre 4 e tem a nossa altura a altura a altura do triângulo equilátero ela é fixa é L raiz de 3 sobre 2 percebe que nessa questão ah professor e se não lembrasse você vai colocar aqui ó a sua altura que vai formar um ângulozinho reto vai dividir esse ângulo ao meio ó ele é bicetriz ali e aí pode fazer uma trigonometria tá mas como a gente usa ele bastante é legal você já ter decorado pra você só agilizar a sua vida então agora ó eu tenho que a minha altura vou trazer ela pra cá é L raiz de 3 sobre 2 quanto vale a altura do meu triângulo vale em ele não mudou ó uma coisa que eu só fui olhar aqui agora ó não mudou a unidade de medida tá ele ainda tá tratando pra gente como centímetro então ó isso tem que ser 8 então multiplicando cruzadinha aqui ó a gente vai ter L igual a 16 dividido por raiz de 3 já vou te dar mais uma dica tá é poderia e se eu tivesse dificuldade de fazer essa conta por decimal ah eu tenho estudado tenho feito as minhas contas espero que você já tenha abandonado a calculadora né a gente contestando uma prova a gente não pode usar a calculadora isso que tá aqui seria 16 dividido por 1,7 posso fazer assim nossa agilizaria bastante a nossa vida mas se eu tiver dificuldade você pode racionalizar esse número primeiro ó tirando a raiz do denominador então a gente vai ter agora 16 vezes a raiz de 3 dividido por 3 percebe que dá uma diferencinha legal ó então agora ó ou você pode tomar esse caminho ou esse caminho os dois resultados na verdade as duas contas elas vão dar um resultado pra gente que eu vou deixar por enquanto 16 dividido por 1,7 vocês vão perceber que aqui a gente nem vai precisar tanto centímetros esse é o lado mas ele pede pra gente o perímetro se você já quisesse fazer a lista poderia tá é que eu normalmente faço substituir quando eu tô fazendo questão de Enem eu deixo pra substituir os valores lá no finalzinho porque facilita a nossa vida a gente só faz às vezes uma conta então o meu perímetro é sempre a soma dos lados então eu vou ter três vezes esse lado agora então a gente vai ter três vezes o 16 dividido por 1,7 isso vai dar pra gente aproximadamente aqui nós vamos ter 48 dividido por 1,7 e isso dá 28 vírgula 24 28,24 vai ser a nossa alternativa a mais próxima aqui ó alternativa D gente percebe aqui como que aproximaçãozinha ela acontece ó lembra que eu falei que às vezes as questões elas vão dando aqui ó eu encontrei aproximadamente isso na minha conta mas aqui dentro da questão ela tratou como aproximadamente 27,18 perfeito vamos vamos pra nossa próxima não chegou ainda dúvida aqui e gente qualquer dúvida vai mandando aí tá bom quem tá assistindo vamos pra nossa próxima que também é uma questão de geometria plana essa é uma questão que é clássica de Enem eu já olho pra ela aqui ó por mais que você nunca tenha lido o enunciado dela não conheça essa questão ou não conheça qualquer tipo já sabe que vai ter dobradura o Enem ama usar essa ideia de dobradura e pedir em cima disso pra ver a nossa visão espacial pra ver se a gente consegue visualizar essa coisa inclusive eu tenho muitos alunos você talvez sejam desses que tem até essa coisa de falar assim nossa eu tenho o hábito de dobrar minha própria prova pra poder visualizar vamos ver aqui comigo diz assim ó construir figuras de diversos tipos apenas dobrando e cortando o papel sem cola e sem tesoura é a arte do origami aí ele dá pra gente o que significa a palavra que ele dá automática que é altamente simbólico no Enem no Japão no Enem a base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato agora vai começar o nosso comando uma jovem resolveu construir um cisne usando técnica do origami utilizando uma folha de papel de 18 centímetros aqui já começou os dados que são importantes uma folha de papel de 18 centímetros por 12 assim começou por dobrar a folha conforme a figura após essa primeira dobradura a medida do segmento AE tá primeiro ponto que a gente já tem que entender isso que tá aqui veio de um retângulo então ó esse triângulo dobrado ali dentro eu vou colocar aqui ó esse dele veio daqui tá então ele tá pedindo pra gente o segmento AE minha sugestão quando você estiver fazendo a prova marque ou destaque qual segmento você quer pra não ficar perdido então vamos lá comigo quanto é a largura do nosso retângulo 12 então aqui veio a minha largura isso aqui é 12 centímetros logo isso aqui é 12 centímetros agora pensa comigo aqui ó eu tenho 12 centímetros entre o segmento EC eu sei que de CD eu tenho 18 então significa que isso aqui é 6 centímetros ele pede pra gente o nosso AE agora eu tenho que me lembrar o seguinte eu tenho um triângulo retângulo percebe que embora seja uma questão de dobradura na verdade ela era uma questão de que ó de Pitágoras aí quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado mais 6 quadrado perfeito Nayara agora que eu vi aqui já dessa a Nayara já tá aqui fazendo essa questão eu vi a letra eu vi a letra ele no então agora ó o nosso AE quadrado vai ser igual 144 mais 36 o nosso AE quadrado vai ser igual a 180 gente eu tenho que me lembrar o seguinte 180 não tem raiz exata então o que a gente vai ter que fazer agora decompor o meu 180 aqui do ladinho ele vai ser por 2 que dá 90 que é por 2 que dá 45 não é mais por 2 porque não é par então agora vamos checar o 3 4 mais 5 9 é divisível então ó 3 que dá 15 que continua sendo por 3 que dá 5 que é por 5 que dá 1 180 tá e agora como é que a gente faz esse processo tem na verdade eu acho que teria algumas formas de fazer isso aqui mas eu vou fazer dar mais clichêzinha pra gente ó o nosso AE vai ser igual a raiz de 180 porque eu quero tirar o quadradinho do outro lado então vamos lá se é raiz quadrada formou duplinha saiu 2 sai o 3 formou dupla 3 saiu fica quem aqui dentro raiz de 5 então nós teremos 6 raiz de 5 centímetros como medida do segmento aí marcando portanto a nossa alternativa D da questão essa é difícil professora então Nayara mas sabe o que eu acho que é o mais pesado é na verdade a visualização não é tanta conta por exemplo se você olhar aqui você vai falar assim nossa mas a conta eu saberia fazer se essa questão tivesse colocado pra você assim ó um triângulo ou pra qualquer um da gente ó direto ó 12 6 e pedisse só esse segmento aí D olha só a questão ficaria só pra Pitágoras mas o que que eles fazem pra dar aquele grauzinho sabe aquele tempero de dificuldade eles botam essa dobradura pra gente visualizar o que que tá acontecendo nessa peça mas eu tenho que visualizar assim ó se você pegar uma folha de papel agora e pegar retangular e fizer por fazer essa dobradura vocês vão perceber que esse ponto é esse ó esse vértice é esse aqui então ou seja você só tá transferindo um vértice pra outro lugar tá espero que a partir de agora tenha ficado mais fácil e que tenha ficado bem claro aí marcamos a nossa alternativa de aí da questão vamos pra fazer mais uma deixa eu já pegar nossa próxima aqui diz pra gente o seguinte o artista plástico aqui a gente daqui a pouco faz o reconhecimento do que de qual questão a gente vai ter e antes que você já comece a ficar preocupado muitos de vocês às vezes olham as alternativas e falam nossa parece estranha essa questão já não vou fazer ela vamos lá ver primeiro ela diz assim pra gente o artista gráfico holandês Maurits Cornelio Zesche deve ser assim criou belíssimas obras nas quais as imagens se repetiam com diferentes tamanhos induzindo o raciocínio de repetição infinitas de imagens aqui já tem uma palavrinha que eu espero que já fique já marcada em você infinita já vou falar daqui a pouco o que significa aí diz assim agora pra gente inspirado por ele um artista fez um raspunho de uma obra da qual propunha a ideia de construção de uma sequência de infinitos falou a palavra sequência infinitos eu já estaria numa questão já vou colocar aqui de PA ou PG porque são as sequências que a gente tem mas se trouxe a palavra infinito é PG por quê? porque eu não tenho PA infinita a nível de prova a gente não vai ter uma construção pedindo soma dela toda ou o quais não vai ter então agora diz assim o quadrado PRST que é o primeiro com o lado um percebe que não tem medida não precisa aqui pra gente é o ponto de partida o segundo quadrado é o construído sob ele tomando-se o ponto médio da base então significa que ele tem meio o outro vai ter um quarto e assim sucessivamente vamos agora pra nossa pergunta o comando dessa questão ele diz pra gente assim qual a medida do lado do centésimo quadrado tá primeira coisa que a gente vai ter então eu vou ter aqui o meu A zero o meu A1 A2 de lados não é isso? então o primeiro ponto que a gente tá tendo deixa eu olhar aqui não chegou mais nada pra gente o primeiro ponto que a gente tá tendo ali é que eu quero agora o meu centésimo quadrado então vamos lá eu quero achar o meu centésimo deixa eu só cadê, cadê, cadê aqui deixa eu só pegar uma borrachinha não 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 acho que esse aqui peraí deixa eu pegar só uma borrachinha borracha deixa eu colocar o A100 tá só pra acho que vai ficar mais legal pra gente da questão e voltar agora pro nosso ponteirinho de caneta pronto ó eu quero o meu A100 então o meu primeiro termo 1 aqui a gente vai ter o nosso aliás vou colocar como A1 A1 A2 A3 e assim vai então vão 1,5 1,4 ele pede o nosso A100 tá quando eu olho esses valores a primeira coisa que tem só numa P.A. ou numa P.G. se falou infinito provavelmente tem grandes chances de ser P.G. mas nesse caso ele pediu a centésima então ela é infinita então o que eu vou fazer agora ó eu preciso do meu centésimo termo é P.A. ou P.G. eu tô multiplicando ou somando vamos lá eu estou multiplicando por meio ó se eu pegar 1,5 dividido por 1 1,4 dividido por 1,5 a gente vai ter sempre 1,5 vamos escrever o nosso termo geral de P.G. A.N. igual palavra-chave vamos lá primeiro termo palavra-chave razão elevado a N menos 1 então o nosso A100 vai ser igual nosso primeiro termozinho aqui 1 vezes a nossa razão 1,5 elevado a 100 menos 1 teremos teremos então 1,5 elevado a 99 e isso a gente marca a nossa alternativa B da questão o que que acharam tá vendo como é que às vezes a alternativa parece que a questão vai ser muito mais pesada do que ela de fato é Michel quando tiver quando tiver o próximo professor porque só não quero atrasar ninguém e só me avisa você me dá um toque quando tiver tudo pronto tá bom é que às vezes eu não sei se o professor já tá esperando deixa eu voltar aqui quem que vai entrar agora oi meu amor para com isso boa tarde meu bem pra eu despedir do pessoal e pra poder te dar um oi sim dá tempo de você me dar um oi eu até perguntei pro Michel quem que era depois de mim ele falou que era a última eu falei bom quem será que é antes de mim é você acabei de descobrir então na outra vez eu tava doido pra poder eu tava te vendo todo mundo aqui já tava perto de prova eu tava te vendo só que o que que tava acontecendo eu tava sem o microfone tinha parado eu tinha reiniciado o computador e eu falei eu não consegui falar com ela mas beijo gente pra você deixa eu ver essas unhas bonitas deixa eu ver essas unhas bonitas paro com isso gente tá muito mais linda que a minha olá a minha não tem nada você é um luxo meu amor você que é maravilhosa gente seus maravilhosos eu espero que vocês tenham uma ótima aula agora deixa eu só entrar aqui no chat de novo que saiu veja aí o chat uma ótima tarde pra vocês um bom estudo viu e fiquem em ótima companhia da biologia agora mas eu acho que eles estavam preferindo mais matemática ah sei não eu não sei tchauzinho beijo pra vocês gente tchau tchau meu amor olá pessoal oi Nayara já tô te vendo no chat ali tudo bem gente prontos pra uma aulinha de biologia agora eu tentei aí na última vez que a gente teve revisão eu falei um pouquinho sobre ecologia e hoje quero falar um pouquinho sobre plantas tá que elas são muito importantes também para todas as provas não só para o Enem tá para a prova de federais enfim qualquer uma que vocês forem fazer a botânica ela é ela é um conteúdo muito grande é igual a ecologia as duas são muito grandes então por isso são bem importantes tá cadê o meu boa tarde então falem comigo bom eu vou tentar compartilhar aqui minha tela porque eu tô num computador diferente mas de Chromebook eu vi que ele não é não é igual o outro computador para apresentar vamos achar aqui compartilhar peraí slides cadê meu boa tarde peraí peraí espera só um pouquinho gente que o computador é diferente então eu tô me batendo um pouquinho aqui slide aqui Nayara você que tá aí com a gente conta pra mim você gosta de botânica? tchau 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 Pronto, tá abrindo meu slide ali só que tem que só ver se vai aparecer pra vocês aí, tá processando, tá meio devagar Pronto Eu mandei aqui pro pessoal Aí, obrigada, isso mesmo Show de bola, agora sim Gente Deixa eu ver se eu consigo passar Consigo, maravilha Vamos lá pra nossa revisão maravilhosa então de biologia Como eu tava falando pra vocês, ecologia é o X da questão, tá O Enem ama de paixão, então a gente trabalhou na primeira revisão E agora vamos trabalhar o segundo conteúdo mais importante Que é a botânica Só que o Enem, por exemplo Assim como os outros vestibulares Mas principalmente o Enem Ele gosta bastante de Características evolutivas, tá Então É o que a gente vai dar uma olhada hoje Nós temos quatro grupos de botânica Graças ao bom senhor São só quatro, né gente Se vocês comparem com os animais São vários, né Sei lá Passa de oito Nove bichos Pra você estudar Nove grupos de animais Aqui não, são só quatro grupos de botânica Então é maravilhoso E lembrando sempre da evolução, né Quer dizer, o primeiro grupinho de plantinha Veio lá, lá do pezinho da água Lá do ancestral comum de plantas Que são as algas Embora algas não sejam plantas Não esqueçam disso, tá Então eu coloquei aqui pra vocês Pra iniciar Os dois tipos de plantas Que são consideradas criptógamas Isso aqui é um mapa mental Talvez não dê pra ver muito bem Mas eu vou falando E aí qualquer coisa Vocês vão anotando aí, tá Então criptógamas São plantas que Quando você olha pra essa planta Você não encontra O órgão reprodutor Ele tá escondido Cripta significa Sabe quando você vê aqueles programas, né Ah, acharam uma cripta egípcia O que significa isso? Cripta egípcia Significa alguma coisa escondida Achar uma caixinha lá E tem alguma coisa lá dentro da caixinha Então é basicamente isso que significa Gamas e gametas Então os gametas são escondidos Nós temos dois grupos de plantas Cujos gametas são escondidos Ou seja, você olha pra elas Você não enxerga os gametas, tá Não enxerga o órgão reprodutor Ele está escondido São as briófitas Que são as primeiras plantas Que apareceram no nosso planeta E as pteridófitas Que é a segundo grupo de plantas Que apareceu no planeta Tá Briófitas o primeiro Pteridófita o segundo Quem são as briófitas? As briófitas são musgos Tá Aquele musguinho simplinho Que a gente encontra na parede Às vezes, né Que a gente encontra no tronco de árvore Principalmente Que a gente encontra no chão Às vezes um tapetão verde Certo? E isso são plantas Briófitas São musgos Claro que no grupo das criptógamas Das briófitas Não tem só musgo, tá? Até aqui no negocinho Está mostrando Que tem outros dois grupos de plantinhas Que fazem parte das briófitas, tá? São os antóceros e as hepáticas Então é bem importante saber disso Por quê? Porque no Enem Às vezes ele coloca assim Ah, o grupo das briófitas Apresenta somente musgos Não Não é somente musgo Tem ainda antóceros e hepáticas Que também são plantinhas muito pequenas Todas as briófitas são pequenas Por que as briófitas são pequenas? Porque elas não têm vasos condutores de seiva Por não ter vasos condutores de seiva Então elas não conseguem ser muito grandes Porque a passagem de água é muito lenta, né? Por difusão de uma célula para outra Então é por isso que elas são pequenas Gostam de locais úmidos Por que que gostam de locais úmidos? Porque elas precisam de água para reprodução, tá? Nós temos aí tanto na briófita Quanto na pteridófita Nós temos gametas flageladas Olha que legal, gente Um flagelinho Muito bacana, tá? Então para acontecer a fecundação Precisa de água, certo? Então briófitas têm gametas com flagelos E as pteridófitas também têm gametas com flagelos Ambas precisam de água para reprodução Então vamos lá Criptógamas, gametas escondidos Tanto briófita quanto pteridófita São criptógamas, tá? Elas têm gametas flageladas Precisam de água Briófitas são pequenas Representadas pelos músculos Pteridófitas já são representadas Por samambaias, por exemplo Samambaias, avencas Já um pouquinho maior, né? Por que será que ela consegue ser um pouco maior? Porque ela já tem vasocondutor Então nós temos essa pequena diferença aí Pequena que na verdade é grande, tá? Mas é porque são poucas diferenças Porém que fazem bastante diferença Então as pteridófitas possuem vasos condutores de seiva Que é uma novidade Então briófita não tem vasocondutor Portanto é pequena E precisa de água para reprodução Porque os gametas são flagelados Já a pteridófita já tem vasocondutor Consegue ser um pouco maior Mas ainda precisa de água para reprodução Porque tem flagelo Ambas com os gametas escondidos A gente não enxerga eles, tá? Muito bem Bom, pensando nesse basicão assim Tá? Vamos pensar que tem outra coisa Que eles podem perguntar Sobre esses dois grupos de plantas Tá? Show de bola, Nayara! Então assim, ó São plantas com sementes, né? Importante enfatizar isso Não Não vamos falar de sementes Nesses dois grupos de plantas, tá? Somente nos próximos grupos, ok? Somente nos próximos grupos Por enquanto, só Briófita Sem vasocondutor de seiva De pequeno porte Que precisa de água para reprodução Criptógama Pteridófita Já possui vasocondutor Portanto, já tem até folha Caule e raiz verdadeiros, né? Briófita não consegue ter Porque ela é muito Não tem vasocondutor Se você não tem Se a planta não tem vasocondutor Ela não é Ela não tem flor Não tem, desculpa Não tem folha Caule e raiz verdadeiros Tá bom? Muito bem Quais são os vasocondutores Que existem Nas pteridófitas? Daqui para frente, tá? Depois de pteridófita Vem outros dois grupos de plantas Ambos têm vasocondutores de seiva Tá bom? Quais são esses vasocondutores? Xilema e floema O xilema chobe Chobe com o quê, professora? Com água e sais minerais do solo Tá? Ele puxa lá do solo E o floema desce normalmente Claro, ele pode ser bidirecional Mas normalmente ele desce O que que tem no floema? Água e açúcares Que vem lá da folha Ela faz fotossíntese, né? Então, esse açúcar Tem que descer para a raiz Porque a raiz também Precisa de açúcar, tá? Toda planta precisa de açúcar Fechou? Então, tá tendo um pouco De delay aqui para mim No chat, tá? Nayara Mas se você tiver qualquer dúvida Me pergunte Que quando chegar a tua dúvida aqui Eu tiro para você Tá bom? Bora! Que linda! Bora lá! Tá chegando as tuas mensagens Só agora para mim Bora continuar então Fazer uma questãozinha Para começar E nessa questão Ah, já tá aparecendo As verdadeiras e falsas, né? Porque esse modo de transmissão É diferente Mas não tem problema Vamos aproveitar essas alternativas Para conseguir fazer uma revisão Do que é importante Por que que eu coloquei uma questão Da UEPG? Porque uma questão da UEPG É uma questão que Traz muita informação E o fato de trazer muita informação É bom Porque aí essa revisão Serve para qualquer prova Que você for fazer Tanto o ENEM Quanto o federal Uma estadual Não importa Tá? Ai, tá tão frio aqui Acho que aí deve estar Bem mais calorzinho, né Nayara? Quantos graus Tá fazendo aí? Aqui tá uns, sei lá Uns 14 graus Meu Deus Vamos lá O UEPG então As pteridófitas compõem Um grupo de importantes Novidades evolutivas Para as plantas Em relação às características Gerais e classificação Das pteridófitas Assinale o que for correto Tá? Então vamos lá As pteridófitas Ou seja Estou falando do grupo De samambaias e chachins Tá? Caracterizam-se por serem Primeiro grupo de plantas A formar sementes E apresentar o chamado Os elementos de vaso Um complexo sistema De condição de seiva Seiva elaborada É a seiva que vem lá Ela é elaborada pela folha Que é o que vem no floema Que desce pelos vasos do floema Que é a seiva com açúcar e água Tá? Beleza O que que tem de errado aqui Já que tá mostrando que tá errado Beleza? Tá mostrando que tá errado aí Porque não tem semente Certo? Não tem semente As pteridófitas e as briófitas Não tem semente Semente é só a partir Dos próximos grupos Portanto Está incorreto Tá? Segunda questão ali O chilema Que eu falei que o chilema Chobe Tá? Das pteridófitas É constituído pelas células Crivadas Estas são células mortas E ocas De forma tubular E com a função De transportar A seiva elaborada Das raízes Até as folhas Olha só que interessante O chilema É o vaso condutor Que chobe Com a seiva bruta Seiva bruta Seiva bruta tem esse nome Porque é só água e sais minerais Que vem direto do sol Não é seiva elaborada Então o que está errado Nessa alternativa É a questão da seiva A seiva é chilema Seiva bruta Não elaborada Então eu vou repetir Só para ficar bem claro Porque é bem importante A seiva bruta Olha o nome Bruta Quer dizer que é tirado Direto do solo Com água e sais minerais E sobe Pelo chilema Tá? A seiva elaborada Olha o nome Ela foi elaborada Pela planta Elaborada lá nas folhas Então lá nas folhas É produzido açúcar Com água A água entra Acaba entrando junto A água e o açúcar Desce para a raiz Com o seiva Elaborada pelo floema Floema é o nome do vaso Vaso de floema A seiva é elaborada Mas o vaso é de floema A seiva é bruta Mas o vaso é de chilema Que chobe Tá? Muito bem Continuando A próxima São consideradas Isso daqui É uma questão Bem típica De um vestibular Mais difícil Ele está cobrando O nome Dos filos De plantas Se você não for Fazer um vestibular Mais difícil Mais difícil mesmo Que o EPG Por exemplo E a UEN Que tem mais Para aqui Para o sul São muito difíceis Agora deve ter Outros por aí Difíceis também Se você for fazer Um vestibular difícil Aí era legal Você saber O nome dos filos Caso contrário Gente Esqueça Mas para mostrar Aqui para vocês Essa é correta O nome dos filos Das pteridófitas Ou seja O grupinho de plantas Que tem dentro Das pteridófitas Então tem a psilófita Likófita Esfenófita E pterófita Tá? Mas isso aqui Gente Só é cobrado Em vestibular E olha lá Ainda Bem difícil Então eu nem me preocuparia Com isso daí Agora a última Interessante Nas pteridófitas Ou seja Samambaias E afins Ok? Houve o surgimento Dos tecidos Condutores de seiva Formados pelo Chilema E pelo floema Essa novidade Evolutiva Denominada de plantas Traqueófitas Por que traqueófitas Gente? Porque parece Vasos de traqueias Uma pessoa Uma vez Olhou no microscópio E falou assim Nossa Parece umas traqueias Esses vasos E aí ficou Traqueófitas Tá? Então o vestibular Pode te cobrar Tanto quanto Plantas traqueófitas Quanto plantas Vasculares Ou seja Com vasos condutores Tá? Então qualquer um Dos dois Está correto Né? A biologia E seus nuances Né? Ai meu Deus do céu Cheio de nominhos Para a mesma coisa É uma beleza Foi fundamental Para o surgimento De plantas de porte maior Com certeza Com certeza Pelo fato De ter vaso condutor A água Tem passagem Mais rápida Né? Então A planta consegue Ser grande Quando a planta É muito pequena É normalmente É porque Planta pequena Eu digo assim Como briófitas Né? Que são musgos Elas são pequenas Porque não possuem Vasos condutores Então a passagem De água é lenta Não consegue viver Num lugar com muito sol Porque o sol Esturrica a planta Já que a água Tem uma passagem lenta Né? Quando veja Secou toda a planta Ela está ainda Tentando puxar a água Coitada Né? Então É super importante Por porte maior De planta Se sim Está correto Então olha que legal A gente fez Uma pequena revisão De briófitopteridó Fechou agora Agora vamos Para um próximo passo Importante Eu coloquei Essa imagem aqui Com a intenção Com esse espacinho Do lado Com a intenção De começar a escrever Né? Só que Eu não consigo escrever Porque Ela está com uma apresentação Aí Não consigo mexer Tá? Eu só consigo passar Eu acho Deixa eu até tentar aqui Ó Vou até tentar aqui É, mas não consigo Não Não consigo Não tem problema Eu vou falando aqui Você vai acompanhando Vocês vão acompanhando Aí para mim Olha que legal Nayara Tivemos aulas maravilhosas Com professores de milhões Muito obrigada A todos os professores Olha que legal Gente Nayara querida Que depoimento maravilhoso Viu? Um grande beijo Para você Meu amor Obrigada Viu? Obrigada Que carinho gostoso Maravilhoso Muitos beijos Para você Com certeza A gente deseja Todo o seu sucesso A gente fez o melhor Aqui Para que vocês Possam ter sucesso Nessa vida Porque é isso Que a gente gosta Professor gosta Quando o aluno Tem sucesso Porque significa Que o nosso trabalho Também teve Maravilhosa Tá? Obrigada Show Então, ó Olhando essa imagem Você consegue ver Um ciclo de briófita Ou seja De musgo Tá? Ó Claro que tem Mais coisas Que poderiam ser colocadas aqui Mas para Enem Por exemplo É mais do que o suficiente Mais do que o suficiente Então o que eu tenho aqui? Acompanha comigo Eu tenho uma briófitinha aqui Vocês estão conseguindo ver Meu cursor? Deixa eu ver aqui Peraí Que tem um delay aqui Não consigo ver Se aparece Mas não tem problema Vocês têm aqui Umas três briófitas Aqui no cantinho Tá? No cantinho esquerdo Daí essas briófitas Elas são fêmeas Por que eu consigo Que elas são fêmeas, prof? Porque tem aqui Essa seta Marrom em cima Isso mostra Que aconteceu Uma fecundação Nela E cresceu Depois da fecundação Cresceu Essa cápsula Que tem esporos Tá? Muito bem Uma coisa importante Que é necessário saber Todas as plantas Têm Um esporófito E um gametófito Todas as plantas têm Todas as plantas têm Esporófito Que é Diplóide O que que significa Um esporófito Diplóide Significa que ele tem O total de número De cromossomos É como se falasse Da gente, né? Nós somos diplóides Ou seja Nós temos 46 cromossomos Que é o nosso total De cromossomos Porém O meu óvulo E o espermatozoide Dos homens Tem metade Dos cromossomos Eles têm 23 Então são células Ou estruturas Aploides Tá? Então é importante Lembrar da diferença Desses dois nomes Diplóide Total de cromossomos E aploide Metade do conjunto De cromossomos Tá? Então Quando você olha Para uma planta Você não precisa saber Quantos cromossomos Tem nessa planta Mas é importante Você saber Qual estrutura é Aploide E qual estrutura é Diplóide Aploide E diplóide Tá? Tem mais alguém aí No chat Para me dar uma boa tarde? Manda boa tarde Para mim, gente Vão chegando E mandando boa tarde Para mim Manda um beijo Para vocês Então tá Continuando Então Essa estrutura Que vocês estão vendo Que é verde Tá? Aqui ó Desses três aqui Dessas três plantinhas Que estão no esquema Do lado Esquerdo De vocês Aí Tá? Essas três plantinhas Essa parte verde Dela É chamada de Gametófito Ué Gametófito Produz Gametas Tá? Gametófito Produz Gametas Gametas São Aploides Ou seja Metade do conjunto De cromossomos Quando um gameta Quando gameta Fecunda Outro gameta Surge Alguma coisa Diplóide Ou seja Com o total De conjunto De cromossomos Então gente Como essa parte verde É o gametófito Aqui que vai ter Os gametas Que vão ser fecundados Com a água Que vai pingar Esporos Esporos aí Esporófito Quer dizer que Seu musgo Tá se reproduzindo Seu musgo Tá se reproduzindo Tá? Quando não tem Beleza Ele não está Então por isso Que eu falo Ele é temporário Temporário Tá? A Nayara Falando ali Mande um pouco Desse calor Desse frio Aqui pra cá Nossa Meu Deus do céu É pior que Quando faz um calor Aqui também A gente não aguenta Porque a gente Não está acostumado Mando pra você Um pouquinho de frio Um pouco de chuva De frio De geada Ai credo Tá muito frio aqui Bom Continuando Esses esporos Então gente Essas cápsulas Vão abrir Os esporos Vão cair na terra E vão gerar Uma plantinha neném Olha que fácil Gente É isso Essa plantinha neném É o novo gametófito Que está surgindo Certo? Aí nesse gametófito Masculino Vai ter Um gameta masculino E no gametófito Feminino Vai ter um gameta feminino Pingou uma gota de água Fecundou Quando fecundou Gente Cresce Essa cápsula Marrom de novo Tá? Então aí nós temos É Um fechamento Do ciclo Ok? Então coisas Importantes Para relembrar aqui Primeiro O gametófito Ele é permanente Essa parte verde Que vocês estão vendo Aí ó Essa parte verdinha Aí Ela é o gametófito Porque produz gametas Ela é permanente Na planta Se você olhar o musgo Qualquer época do ano Ele vai estar com o gametófito Ali Então ele é permanente Tá? Agora o esporófito É temporário Ele dura só na época De reprodução Tá bom? Outra coisa importante Sempre Em todas as plantas Anota aí Todas as plantas O gametófito É Aploide Ou seja Ele tem metade Do conjunto De cromossomos E o esporófito É diploide Ele tem o total De conjunto De cromossomos Em qualquer planta Vai ser desse jeito Tá? Em qualquer planta Vai ser desse jeito Então anota aí Num post-it Que essa é uma informação Importante Tá? Qualquer planta Qualquer planta Que você estiver falando Vai ser desse jeito Agora vamos ver A samambaia Ó Bem de boa Tá? As pteridófitas Então a gente veio Primeiro falou de briófita Ali da reprodução Do ciclo reprodutivo Porque o ciclo cai Gente E eu entendo De verdade Que é um saco Né? Pessoal É um saco Ficar vendo ciclo De planta Mas infelizmente Ou felizmente Para quem estuda mais Gosta né? Cai Putz E cai bastantinho Em vestibular O Enem Ele gosta Das novidades Evolutivas Mais tá? Então a gente já viu A novidade evolutiva Do grupo Qual é? Vasocondutor de seio Bom Aqui nós temos Então uma samambaia Lá no momento Das folhas Da samambaia Você vai encontrar Umas bolinhas Na samambaia Normalmente Tá do lado De baixo Da folha Tá? Essas bolinhas Marrom São chamadas De soros Não tá aqui No desenho Mas eu já tô Dizendo pra você Chama soro S-O-R-O Soro Dentro desse soro Vão ter esporos Gente Os esporos Em qualquer planta Esporo é N É haploide N significa Aploide Ou seja Metade do conjunto De cromossomo Tá? Eu tô falando do esporo Porque ele é gerado Pro processo de meiose Meiose metade Tá? Todos os esporos De planta Gente Todos os esporos De planta São gerados Por meiose Todos No nosso corpo Ser humano A meiose Gera gametas Né? Tá bom? O processo de meiose Gera gameta Que é a divisão celular Que deixa metade Do conjunto de cromossomos No nosso corpo Acontece a meiose Pra geração De gametas Na planta Ocorre meiose Pra geração De esporos Então os esporos Eles são metade Do conjunto de cromossomos Portanto eles são N Aploides Tá? Eles caem na terra E olha que bonitinho Gente Cai na terra E cresce um coração Esse coração Chamado de protalo Ou prótalo Ele tem os dois gametas Tanto o masculino Quanto o feminino Ele tem os dois gametas Masculino e feminino Quando pinga uma gota De água Tá? Só que esse coração É meio que Você não enxerga Tá gente? Ela é microscópio Você não consegue enxergar Esse protalo aí No chão Do lado de uma samambaia Tá? Quando pinga uma gota De água O gameta masculino Vai fecundar o feminino E pronto Aconteceu a mágica A fecundação E aí vai gerar Uma nova plantinha Olha que lindo Essa nova plantinha aqui Ó Chamada de báculo Tão vendo que é um Parece um caracolzinho Né? É uma plantinha Samambaia neném Certo? Então é isso gente Fechando o ciclo Das plantinhas Esses dois ciclos São os mais importantes Os outros Das outras duas Próximas plantas Que são Giminospermas E angiospermas Quase não cai Principalmente É Em ENEM Né? Tá? Claro Pode cair Não estou dizendo Que não vai cair Estou dizendo Que é mais difícil De cair No ENEM O ENEM gosta muito De coisas evolutivas Né? E novidades Né? Novidades evolutivas Tá bom? Vamos fazer uma Questãozinha então Todas as plantas Terrestres Também tem a Respostinha aí Porque não sei Eu que estou Apresentando Tá? Mas não tem Problema não Todas as plantas Terrestres Também chamadas De embriófitas Apresentam Ciclo de vida Com alternância De gerações O que significa isso? Uma geração Sexuada E outra Assexuada Considerando essa Informação É correto Afirmar Que Vamos Vamos fazer Uma outra Revisão Aqui O gametófito É a geração Sexuada E o esporófito É a geração Assexuada Vamos lá Qual é a diferença Primeiro Né? Qual é a diferença De reprodução Sexuada E assexuada Sexuada É que tem gametas E assexuada Não tem gameta É isso Basicamente Tá? Pensando no ciclo Da pteridófita E pensando no ciclo Da briófita Que a gente acabou De ver Ou seja Do musgo E da samambaia Qual que é A geração Assexuada E assexuada Veja Quando eu falei Para vocês Assim ó Aquela parte verde É o gametófito Que produz gametas O gametófito Sempre Em qualquer planta Gente Qualquer planta Vai ser Aploide Mas produz gametas Então é geração Sexuada Porque gametas Faz fecundação Daí vem a palavra Sexo Sexuada Tá? O encontro de gametas Então o gametófito É geração Sexuada Sim E o esporófito Que produz esporos Que são haploides Os esporos Caem na terra Sem fecundação Sem nada Ele gera um novo organismo Então é claro Que é assexuado Não precisou De sexo Não precisou De junção De gametas Aqui Quer ver? Vou voltar nesse aqui Presta atenção O esporo Está vendo? A cápsula liberando esporos Os esporos Caem na terra E já nascem Uma nova planta Sem mais nada Só ele cai na terra Tá? Então é uma geração Sexuada É o esporófito Jogando esporos Reprodução Sexuada Só que Depois ele vai virar Um gametófito Que vai ter gametas Que vai acontecer A fecundação Para crescer A parte marrom Então aí temos Uma geração Sexuada Porque tem encontro De gameta Certo? Sempre vai ser assim Pessoal Em qualquer planta Que vocês forem estudar Beleza? Tá Dois Nas pteridófitas O gametófito E esporófito São independentes O que que significa isso? Ó Voltando na imagem Olha aqui ó Essa é a briófita Tá? Percebam que O esporófito Que é marrom Tá crescendo Em cima do verde Aqui no primeiro desenho Aqui né Em cima ali na esquerda Tá? Dos adultos ali O esporófito Veja que um tá crescendo Em cima do outro Então um depende do outro O marrom depende do verde Inclusive se alimenta do verde Tipo um parasitinha mesmo Tipo um filhinho Tá? Já na pteridófita Isso não acontece Por quê? Porque o esporo Cai na terra E cresce um gametófito É um coração E esse coração É independente Da parte da folha Que é o esporófito Tá? Aqui é o contrário Tá gente? O esporófito É a folha inteira Porque a folha inteira Produz esporos É o contrário de musgo Então o samambaia Tem essa novidade evolutiva Tá? Duas novidades evolutivas Das samambaias Primeiro Tem vasocondutor de seiva E o segundo O esporófito É permanente É o contrário de briófito O briófito É o gametófito Que é permanente Aqui é o contrário Tá? O gametófito Aqui nesse caso É o coração O coração só acontece Pra se reproduzir Depois ele morre Portanto o gametófito É temporário Tá bom? E independente Do esporófito Um não depende do outro Um não tá grudado No outro Sabe? O coração Não tá grudado Na folha Ao contrário Da briófita Que a parte marrom Estava grudada Na verde Então por isso Que esta é verdadeira Nas piteridófitas O gametófito Que é o coração E o esporófito Que é a folha São independentes Não tão grudados Verdadeiro Só acontece a dependência Na briófita Tá? Três E aliás bem comum Em cair em vestibular Nas briófitas Ou seja Nos musgos O gametófito É dependente E o esporófito Dominante Tá? Então vamos lá O gametófito É dependente Falso, né? O gametófito Não depende de nada É o esporófito Que tá em cima Do gametófito Ao contrário E o esporófito É dominante Falso O que ele quer dizer Com dominante Ele tá querendo dizer Que o esporófito É permanente Dominante Na vida da planta Significa permanente Pode ser cobrado Das duas formas É falso Tá? O esporófito É temporário E o gametófito Sim, é dominante Ou permanente Tá bom? Então, gente Essa é falso Quatro Durante a evolução Das angiospermas Não chegamos lá Mas vamos ver Se vocês lembram O gametófito Regrediu A ponto de atualmente Existir apenas O esporófito Gente, isso é falso Tem que ter gametófito Tem que ter esporófito Em todas as plantas Não existe isso O que pode acontecer E o que acontece mesmo É o gametófito Reduzir Ele reduz Fica uma célula Muito pequenininha mesmo Isso sim Na angiosperma O gametófito Vira um pólen É um pólen É bem pequenininho Veja E no Na pteridófito É um coração E na briófito O gametófito É todas aquelas folhinhas verdes Então ele era grandinho Aí ele vai regredir E formar um pólen Isso acontece Mas sumir De forma alguma E a última A meiose ocorre Na geração assexuada Verdadeiro Porque a meiose Forma esporos E esporos Esporófito E esporos É assexuado Tá? Porque simplesmente Cai na terra E cresce o organismo novo Não precisa de reprodução De gameta De encontro de gameta Tá? Por isso Ela é verdadeira Bom Minha aula já está acabando Mas antes de acabar Eu só vou falar Dos dois últimos grupos De planta Para ficar bem fechadinho A nossa aula Tá? Nós falamos Das briófitas Que está aí primeiro E as pteridófitas Em segundo Em ordem evolutiva Lembrando que as algas São ancestrais comuns De planta Alga verde Tá? Só que alga Não é planta Gente Não esqueça disso Tá? Alga não é planta Porém ela é ancestral Comum das plantas Bem estranho Né? Mas é assim que funciona Porque eles foram ver Estudos genéticos E perceberam Que tem muitas coisas Em comum Embora a alga Não seja planta Beleza Então eu tenho A briófita Que a gente já viu Tá? Pteridófita Que a gente já viu Que tem o esporófito Dominante Vasos condutores Portanto tem folha Caula e raiz Verdadeiros E agora eu vou falar Bem rapidinho Das novidades Das gimnospermas Eu vou falar Só mais um pouquinho Porque o professor Hugo Pegou um pouquinho Da minha aula Tá? Gimnospermas Olha a diferença Pessoal Gimnospermas Já são árvores gigantes Já são pinheiros Tá? O que que tem De novidade Nos pinheiros? Primeira coisa O tamanho Por que que ela é tão grande? Porque ela já tem Comprimento Ela tem Comprimento Ela tem crescimento De espessura De grossura Tá? E por ela ter Esse crescimento De lateral Né? Crescimento de espessura Ela consegue crescer mais E isso não existia antes Não existia crescimento De espessura Antes das gimnospermas Quem são os representantes De gimnospermas? Pinheiros e afins Tá? Araucária Pinos Certo? A sequoia Que é a maior árvore do mundo Também entra neste grupo Outra novidade evolutiva Tá anotando aí? Outra novidade evolutiva Sementes Olha que legal As sementes surgiram aqui A partir deste momento Todas as duas Têm sementes Tá? São chamadas de Espermatófitas Uma vez caiu no vestibular daqui Né? Árvores Espermatófitas Fitas são plantas Esperma Semente Espermatófitas Ok? Beleza Outra novidade Pólen São plantas que não precisam de água para reprodução Tá? Não precisam de água para reprodução Fechou? Essas são as novidades É bastante, tá? Pólen Então não existe mais gameta masculino com flagelo Não precisa nadar mais Não precisa de água para fazer reprodução Tirou essa dependência da água, tá? Então o que ela tem no lugar de gameta flagelado Com flagelo, né? O que tem no lugar de um gameta flagelado aqui? Pólen O pólen é o gametófito masculino O pólen é uma novidade É o gametófito masculino Ele é a parte masculina da planta, tá? Então vamos lá Pólen, semente e crescimento lateral Certo? Isso é uma novidade Não existe Presta atenção Não existe flor aqui ainda O que vai surgir aqui de novidade? O A pinha Sabe aquela pinha que você usa para enfeitar árvore de Natal? Essa pinha Chamada de estróbilo É uma novidade Não existia ainda É o órgão sexual da gimnosperma Ai que lindo É um órgão sexual Toda vez que você pegar uma pinha agora Você vai lembrar Nossa, tô pegando num órgão sexual de árvore É isso mesmo Tá bom? Portanto Elas não são criptógamas mais Não tem o órgão Reprodutor escondido Não Aqui não Você consegue ver a pinha de longe Então ela não é criptógama mais Tá? Criptógama É só briófito e pteridófito A partir daqui Não é mais criptógama E pra finalizar nossa aula Vamos falar das angiospermas As angiospermas Acaba sendo mais fácil Porque já apareceu todas as novidades evolutivas Certo? Não Ainda falta flor e fruto Gente Flor e fruto Somente em angiospermas Tá bom? Função da flor Reprodução Não existe pinha Aqui Existe flor Troca um órgão reprodutor por outro Na gimnosperma O órgão reprodutor é a pinha Na angiosperma O órgão reprodutor é a flor Professor, e o fruto? Fruto Ele existe para proteger uma semente Então acontece assim Na flor acontece a fecundação Da fecundação gera uma semente E em volta da semente Cresce o fruto para proteger a semente Assim que a semente estiver ok Boa para começar a germinar O fruto apodrece Outro bicho come Enfim Várias formas de dispersar Essa semente Fechou? Ufa! Conseguimos falar de todas, né? Pode tirar aqui o slide Por favor Aê! É isso, meu povo Queria agradecer muito A presença de vocês Tá? Agradecer muito A presença de vocês Desejar um sucesso Muito grande Que vocês consigam Alcançar tudo O que vocês almejam Porque eu sempre digo Para os meus alunos O seguinte A vaga de vocês Está lá já Você tem que pensar nela A vaga já existe O tempo que você leva Para chegar nela Depende de cada um Depende do tempo Que você tem para estudar Depende da base Que você tem Mas não tem problema Tá tudo bem Tá? O negócio é conseguir E a gente não pode desistir Dos nossos sonhos Jamais Tá bom? E eu sempre vou estar aqui Para ajudar Já passei meu Insta Para vocês uma vez, né? Você procura lá Livia. Matheu M-A-T-H-I-E-U Tá? Vai aparecer eu lá Manda dúvida Pode escrever Tem alguns alunos aqui Daí, né? De vocês Que já me escreveram No chat Algumas vezes Tirando dúvida Eu adoro Pode mandar que eu respondo Suas 24 horas Biologia Que amo demais Tá bom? Um grande beijo No coração de vocês E a gente se vê Por aí na vida Tchau, tchau E sucesso Tchau, tchau